Olá pessoal, esta é a videoaula número 17 da disciplina Teorias do Currículo. Na semana passada nós fechamos as teorias curriculares pós-críticas e hoje a gente começa a pensar nos efeitos das teorias curriculares pós-críticas na produção de currículos, sejam documentos curriculares ou currículo como experiência, aquele que acontece na sala de aula. Hoje nós vamos estudar, conhecer alguns princípios curriculares que podem ter influenciado muitos professores e professoras até o momento, mas nas pesquisas realizadas sobre o assunto eles aparecem como traços importantes, como formas de agenciamento dos docentes que trabalham na escola. E é a partir das teorias curriculares pós-críticas que esses princípios curriculares se estabelecem. Então, professores e professoras não estudaram esses princípios curriculares para colocá-los em ação, não foi isso que aconteceu. Professores e professoras que vêm tomando contato com as formas de análise das teorias pós-críticas que acabam desenvolvendo práticas pedagógicas que os pesquisadores e pesquisadoras identificam e que chamam esse conjunto de princípios curriculares. Então, é da sala de aula para a teoria. É o que acontece na sala de aula que passa a ser teorizado. E é, vai configurar isso que a gente está chamando agora de princípios curriculares. Quais são os objetivos da nossa disciplina? Conhecer as teorias do currículo, identificar as transformações sociais que impactaram as teorias curriculares, identificar as características das teorias tradicionais críticas e pós-críticas do currículo. Vocês sabem muito bem que a maior parte das nossas discussões girou ao redor, tentou alcançar esse objetivo, compreender como operam as políticas curriculares. Então, hoje a gente começa a pensar um pouquinho no alcance desse objetivo, mas antes disso a gente precisa estudar os princípios curriculares. E os princípios curriculares também acabam inspirando depois a produção do projeto político-pedagógico. Então, princípios curriculares é uma videoaula, é uma conversa, é uma discussão, é um conceito que está na transição entre esse movimento das teorias curriculares para as políticas curriculares e também para o currículo na prática, para a sala de aula. Bom, o objetivo, portanto, da videoaula é conhecer os princípios de um currículo a favor das diferenças. Então, como vocês já sabem, estamos aqui tomando partido dos grupos mais fracos, como vocês já sabem, estamos aqui afirmando que os currículos influenciados pelas teorias pós-críticas, que os currículos, que as práticas pedagógicas influenciadas pelas discussões, pelas formas de análise que as teorias pós-críticas oferecem, esses currículos se posicionam a favor das diferenças, a favor do direito às diferenças, a favor da possibilidade da afirmação das diferenças. Vamos reforçar com vocês que os currículos não críticos, eles assumem a ideia da produção da identidade. Eles têm como meta um certo tipo de pessoa, aquele cidadão, aquela cidadã pertencente, a classe média, a classe média alta, de uma nação hegemônica, que domina certos conhecimentos científicos, aquele projeto de pessoa. Os currículos críticos procuram questionar isso e alcançar outro sujeito, um sujeito democrático, um sujeito crítico, um sujeito consciente, um sujeito autônomo, mas a partir também do conhecimento científico, a partir da lógica moderna da produção do conhecimento científico. Já um currículo inspirado pela teorização pós-crítica, um currículo inspirado na discussão da cultura, um currículo inspirado no pós-culturalismo, nos estudos culturais, no multiculturalismo, na teoria queer, nos estudos feministas, esse currículo quer formar um sujeito solidário. Esse currículo deseja formar alguém que conviva com as diferenças e que valorize o direito das pessoas a expressarem as diferenças. Então, é um outro projeto formativo. As pessoas que adotam práticas pedagógicas que levam para essa direção, que levam por esse caminho, essas pessoas acabam mobilizando, perdão, essas pessoas acabam sendo mobilizadas, sendo agenciadas por alguns princípios curriculares. Não estou dizendo que as pessoas são, que os professores e professoras são agenciados por todos esses princípios. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que esses princípios, de alguma maneira, mobilizam esses professores, agenciam, provocam esses professores, e às vezes dois deles, três deles. Vamos a eles, então. Normalmente, professores inspirados nas teorias pós-críticas, normalmente documentos curriculares inspirados nesse referencial, valorizam o repertório cultural daquela comunidade. E desde Paulo Freire, nós já sabemos que não é permanecer nesse repertório, mas é, em algum momento, considerá-lo, valorizá-lo e transformar esse próprio repertório cultural da comunidade em saberes do currículo. Ou seja, um currículo contemporâneo, um currículo pós-crítico, um currículo cultural, não pode fechar os olhos diante dos saberes que lá estão. E vamos lembrar, né, gente, que a comunidade não é só a sala de aula. E vamos lembrar que a comunidade não é só a escola, nem só o período que você está na escola. A comunidade é um conceito bem mais amplo, que inclui várias pessoas com várias representações, com vários saberes, etc. Mesmo numa sala de aula, a sala de aula é o espaço da diferença, porque a sala de aula convive em pessoas que significam as coisas do mundo de maneira muito distintas. Então, um outro princípio é o professor, a professora, estarem sensíveis aos grupos, melhor que sensíveis, estarem atentos aos grupos que produziram os conhecimentos que estão sendo trabalhados na sala de aula. Então, um professor que é agenciado pela justiça curricular, ele presta atenção nos livros que ele seleciona, nos filmes que ele seleciona, nos temas que ele seleciona, nos materiais que ele utiliza, nos exemplos que ele usa, de tal maneira a contemplar saberes de vários grupos sociais, de tal maneira a contemplar nesses saberes, significados que pertencem a distintos grupos sociais. se o seu recorte, se o recorte do professor, o recorte da professora, é só a cultura dominante, ele está colocando em circulação somente os significados produzidos por esse setor da sociedade. Se o professor está mais preocupado com isso, ele pode tentar, por exemplo, equilibrar obras elaboradas, produzidas por mulheres e por homens, por jovens e por velhos, obras de autores nacionais e autores internacionais. Conceitos elaborados mais ao centro, conceitos elaborados mais à margem. Então, esse professor estará agenciado pela justiça curricular. Comumente, os professores que estão inspirados nas teorias pós-críticas do currículo, eles rejeitam o daltonismo cultural. Ou seja, eles não pensam que todo mundo aprende do mesmo jeito, que todo mundo precisa fazer a mesma coisa, que todo mundo tem que ocupar as mesmas responsabilidades. Esses professores sabem que numa mesma atividade, numa mesma situação didática, as crianças, jovens, adultos, podem fazer coisas diferentes. Esse professor, ele não deseja que todos aprendam as mesmas coisas e nem muito menos que todos se tornem a mesma pessoa. Se fosse isso, esse professor não enxergaria a diversidade de colorações de colorações que estão na sala de aula, colorações do ponto de vista do arco-íris das culturas, que é um conceito de Stephen Stower e Luísa Cortesão. Ou seja, rejeitar o daltonismo cultural é uma maneira do professor reconhecer que aquilo que ele está trabalhando pode ser interpretado de várias formas lá, pelas pessoas que lá estão. Uma outra preocupação, um outro agenciamento, um outro princípio curricular, é a descolonização do currículo. O que vem a ser a descolonização do currículo? Ora, basta você prestar atenção em muitos documentos curriculares, basta você prestar atenção em muitas coisas que acontecem na escola, que você perceberá como a visão euro-estadunidense de conhecimento, de prática científica, ela vigora. Um currículo descolonizado cria espaços para outros saberes, para outras formas de conhecimento, para outras formas de expressão, para outras linguagens. Um currículo descolonizado, gente, não é a substituição da cultura dominante pela cultura dos grupos minoritários. Um currículo descolonizado é criar espaços legítimos, sérios, bem organizados, etc., para que outras práticas culturais sejam também lidas, analisadas, interpretadas, realizadas. uma preocupação muito importante dos professores e professoras que estão inspirados pelas teorias pós-críticas é a ancoragem social dos conhecimentos. Nós precisamos, gente, questionar essa postura didática de apresentar as coisas do mundo, as coisas, os conhecimentos, como dado, como algo que está estabelecido, como algo que é inquestionável. É importante que todo mundo, na medida do possível, possibilite aos estudantes condições para entenderem como que aqueles saberes foram produzidos. Ou seja, é importante que seja feita uma análise sócio-histórica e política daqueles conhecimentos. Qualquer conceito, gente, da matemática, da ciência, da química, da física, da biologia, qualquer explicação da língua portuguesa, da história, da geografia, qualquer forma de expressão da arte, da educação física, elas têm uma razão de ser. Elas foram resultado de disputas, elas foram produções de determinados grupos. É muito importante que as crianças, jovens e adultos que estão na escola compreendam como esses conhecimentos estão ancorados, de onde eles estão ancorados, como eles se constituírem enquanto saberes que estão lá no currículo. E, finalmente, algo que nós vamos estudar em uma videoaula futura, como tudo isso que você está trabalhando na escola se articula, ou que você trabalhará na escola, se articula com o projeto político-pedagógico. E aqui, nós já estamos anunciando, gente, que o projeto político-pedagógico é aquilo que entra em ação na escola. Até mesmo uma escola que não tem um documento, que representa o projeto político-pedagógico, é uma escola que tem um projeto. Esse projeto dessa escola que não tem esse documento é que cada um faz o que quer. Ou seja, não dá para negar que isso está lá. se essa escola construiu coletivamente um projeto político-pedagógico, se essa escola tem um norte, se essa escola ou tem um sul, ou tem um leste, ou tem um oeste, se essa escola sabe onde quer chegar, é muito importante que as práticas dos professores e professoras converjam com esse projeto. Ah, mas eu não concordo com o tema, não concordo com o projeto, eu votei contra. Ora, segundo a legislação em vigor, a gente tem que trabalhar de acordo com o projeto. Se você discorda, você pode questionar, você pode participar das reuniões, você pode pensar de outra forma e pode apresentar suas ideias. O que não dá para fazer é dizer que sim, mas na sala de aula fechar a porta e fazer outra coisa. Os professores e professoras inspirados, agenciados pelos princípios ético-políticos das teorias pós-críticas, esses professores buscam articular o seu trabalho àquilo que foi acordado coletivamente. Pelo menos, gente, é o que mostram as pesquisas realizadas com professores que assumiram o desenvolvimento da pedagogia cultural, que assumem desenvolver a pedagogia pós-crítica. Então, com os princípios político-pedagógicos, nós já temos mais, perdão, com os princípios ético-políticos da pedagogia pós-crítica, nós já temos mais condição de estudar as políticas curriculares, que é o tema dos nossos próximos encontros. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto